A 94ª edição do Internacional Amador de Portugal de Homens contou com a participação de 120 jogadores, em representação de 24 nações, no Sir Henry Cotton Championship Course do Penino Hotel & Golf Resort, em Portima. Numa semana de condições atmosféricas atípicas no Algarve, a chuva intensa e o vento forte obrigaram ao cancelamento da 2ª volta devido às más condições do campo e à queda de árvores e alteraram o formato do torneio. Assim, das 4 voltas inicialmente previstas, realizaram-se apenas 3. O cut foi efetuado ao final dos primeiros 36 buracos e, em vez de apurar os 40 melhores e empatados, colocou em jogo na última volta os 78 primeiros e empatados. Efetivamente, a prova masculina foi um grande desafio. Na competição feminina, há duas semanas, tivemos uma verdadeira primavera em janeiro. Esta semana estamos, efetivamente, com o inverno. Sabíamos que íamos ter chuva e sabíamos que ia ter uma tarde complicada. Não conseguimos terminar, até aí tudo pacífico. Isto estamos a falar de quinta-feira, o segundo dia de competição. O grupo da tarde não conseguiu terminar. São 60 jogadores que estavam em campo. E, rapidamente, percebemos que de manhã não iríamos poder começar cedo. Porque sabíamos que ia se ver muito durante a noite. Se veram, durante uma noite, 50 milímetros. Sob condições difíceis e instáveis, o espanhol Luís Mazzafeu, de 21 anos, revelou-se o golfista mais consistente e com um agregado de 208 pancadas, 11 abaixo do par. Sagrou-se campeão do Internacional Amador de Portugal, organizado pela Federação Portuguesa de Golf e pontuável para o calendário da Associação Europeia de Golf. Sucedendo ao compatriota e agora profissional Ángel Ayora, o golfista natural de Madrid deixou o nirlandês Abel Derksen a apenas um shot de distância na segunda posição, enquanto o Richard Teder, da Estónia, encerrou o pódio com um total de 210 pancadas, 9 abaixo do par. Entre o contingente nacional, representado por 21 jogadores, 7 passaram o cut. João Miguel Pereira contabilizou 223 pancadas, 4 acima do par, e terminou no 46º lugar, à frente de Gabriel Sardo, Francisco Reis, Pedro Santos Pereira, José Miguel Franco de Sousa e João Iglesias. Acaba por ser abençoada, porque esta água e esta chuva toda que eu neste dia, estava a fazer muita falta aqui aos campos de Golf do Algarve, e portanto ainda bem que choveu, mas de facto complicou muito a organização, o torneio teve que ser reduzido a 3 voltas, tivemos que fazer um cut ao fim das duas para mais jogadores, mas acabámos por concluir, concluí bem, com um grande vencedor, aquele que no papel era o candidato, e que na prática acabou por se concretizar. Depois das senhoras, que foi um tremendo sucesso, este dia aqui, esta competição dos homens, também se traduziu num enorme sucesso, com um field dos mais fortes que nós poderemos ver ao longo do ano em termos amadores. O Internacional de Portugal, de homens e de senhoras, tem-se vindo a afirmar como as principais competições do ano, já temos aqui todas as seleções a preparar a sua época, ainda em nível de atletas de ranking mundial, temos aqui os principais, claramente uma nota negativa da participação dos portugueses, apesar de embora termos tido 8 portugueses a passar o cut dos 14 ou 15 que estavam a participar, foi bom, mas tivemos muitos problemas nesta última volta, com a dificuldade do campo muito molhado, e o vento, e o desgaste de uma competição desta natureza, não permitiu resultados mais positivos, portanto, não daria uma nota positiva, mas damos sinais sinais claros de melhoria. De volta à alta roda do golfe europeu, após acolher o Open de Portugal em 2006, o diretor de golfe do Penino Hotel em Golf Resort não podia estar mais satisfeito. O Penino é a casa do golfe, é sempre um prazer de ter-vos cá, um nível fantástico, e claro, o Penino é e será sempre a casa desta gente jovem, que é um espetáculo. Tivemos uma quinta-feira muito difícil, mas sim, acabaram por ser resultados espetaculares. Coroado, Luís Massafeu, campeão do 94º Internacional Amador de Portugal, Abel Derksen e Danny Cloth, com um agregado de 277 pancadas, 15 abaixo do par, conquistaram para os Países Baixos a Taça das Nações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho